Tem sido cada vez mais frequentes as queixas dos consumidores que vão às farmácias e não encontram muitos medicamentos. Essa realidade é enfrentada na região metropolitana de Fortaleza e também no interior do Ceará. Sobre esse assunto, estamos recebendo agora no Jornal Alerta Geral o presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Ceará, André Cavalcante. André, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Por quais motivos está faltando tanto medicamento em farmácias do interior e da Grande Fortaleza? Bom dia! Bom dia! Obrigado pelo convite, obrigado aos ouvintes. O que tem acontecido, já é um padrão, normalmente ocorre um desabastecimento no começo, no primeiro semestre, porque entra a época das férias da indústria, onde há uma diminuição na produção, e aí ocorre, normalmente, já uma baixa de disponibilidade. Mas com a questão da Covid, com o desmonte da indústria nacional e tudo, isso tem afetado muito, muito criticamente a distribuição de medicamentos, tanto no setor privado quanto no setor público. O Sindicato dos Farmacêuticos tem queixas também em relação à falta de medicamentos em unidades de saúde, tanto da área privada quanto pública? Sim, sim, a gente tem recebido, inclusive a gente tem procurado fazer contatos, e recentemente a gente teve em Barbalha, conversando com a indústria farmacêutica local, para tentar, de alguma maneira, aumentar a produção para tentar suprir esse problema de desabastecimento que está sendo generalizado. Também conosco o jornalista Beto Almeida. Bom dia, é uma pergunta aqui que eu tenho, como pai, inclusive, eu acho que muitos hoje que vão às farmácias enfrentam essas dificuldades, por exemplo, em alguns medicamentos para crianças. crianças, vocês têm percebido isso, por exemplo, antitérmicos, aqueles que vêm com algum sabor para disfarçar um pouco ali o produto e tal? Eu, por exemplo, tenho tido dificuldades para encontrar esse tipo de medicação. As crianças hoje, ou seja, os medicamentos pediátricos, pesam, por exemplo, nessa ausência de medicamento nas prateleiras das farmácias? Sim, sim. Inclusive, era um dos pontos que eu ia ressaltar. A principal falta no setor privado, hoje em dia, está na questão de medicamentos para os pediátricos ou medicamentos para problemas relacionados a problemas respiratórios e gripais. Então, você vai ter um desabastecimento de pirâmide de sabor para a criança ou alguns tipos de antibiótico. Então, assim, infelizmente, a gente estava também pegando esse período inicial, o primeiro semestre. Normalmente, o semestre é onde tem o maior número de problemas respiratórios, né? Gripes, aquada chuvosa aqui no Ceará. É muito... proporciona muito essa questão. Agora, Lula... Pois não, Beto. Porque é o seguinte, a questão do início desse período, por exemplo, no sul, na região sul-sudeste, o início do inverno, aqui para nós, esse período de gripes, tudo isso é previsível. Já está aí no nosso cotidiano, ano a ano. A indústria farmacêutica não se preparou, a indústria farmacêutica deixou de produzir o suficiente. Qual é a avaliação que vocês fazem? É o seguinte, o grande problema que a gente tem observado é o desmonte da indústria de base do Brasil, entendeu? Então, assim, em vez de ter um aumento, inclusive de criação de laboratórios nacionais, entendeu? Porque a gente vive muito na dependência de tanto de insumos como de muita produção do exterior. E aí, com essa questão da pandemia, houve um deslocamento de produção, né? A produção ficou mais voltada para essas questões da pandemia e acaba tendo desabastecimento. Ou então, ativos ou recipientes que é utilizado para esse tipo de medicação está sendo deslocado para medicamentos, vacinas e isso. Então, isso tem afetado, entendeu? Por isso que a gente bate muito na tecla da importância da indústria nacional e a criação e o desenvolvimento desses laboratórios, que vão suprir o que a indústria do capital não tem interesse em produzir. Então, tendo uma indústria nacional, a gente poderia se dedicar tanto a tentar suprir essas faltas nesse período, como também doenças que podem ser negligenciadas por não ser de interesse de grandes indústrias químicas. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral, estamos com um problema técnico aqui no retorno do nosso entrevistado, mas as informações foram importantes. Quero agradecer aqui ao André Cavalcante, que é presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Ceará. A você, André, o nosso bom dia e nosso muito obrigado a esses esclarecimentos importantes aí, Beto Almeida, sobre a falta de medicamentos. Então, vamos lá.